Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes, voltamos aqui com o resumão do meio da semana, né, falando aí um pouco sobre alguns animes aí que estão rolando aqui e ali, que a gente pode falar aqui rapidamente sobre eles, e hoje a gente vai falar sobre um anime que eu tinha assistido logo antes do computador da problema, e eu não pude trazer naquela época, mas hoje eu posso trazer, tá, é um anime que já tá fechado, tem 12 episódios, tá, ele já existe aí nas mais diversas plataformas, como One Plus, Funimation, Wakani e por aí vai, que é o anime Slow Loop, beleza? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo, no que que consiste esse anime, tá, ele é um anime de Slice of Life, né, então ele é um anime que foca ali em coisas de cotidiano e coisas desse tipo, e a temática dele no Slice of Life é de pescaria, tá, é um anime de pescaria, especificamente a pescaria de hobby, né, aquela pescaria comum, usando varinha de pescar e tal. E o que que acontece, cara? Esse anime aqui, ele gira em torno de três personagens, pode-se dizer assim, que é a Ryori, a Koharu e a Yoshinaga. Esse trio aí é responsável por fazer a história andar, basicamente, tá? A Ryori, que pode-se dizer que ela é a principal das três ali, ela é quem gera ali bastante a coisa da pescaria, tá? Porque ela tinha um... ela gostava muito de pescar com o pai dela, né, quando ela era ainda menor ainda, menor do que ela já é. Só que acontece que o pai dela acaba morrendo devido a uma doença, e foi um choque, foi um baque muito grande pra ela, e principalmente pra mãe também. E acontece que ela não superou completamente essa situação, né, ela tenta ali usar a pescaria pra tentar meio que aliviar, né, essa situação toda, e ela vai empurrando, assim, por um bom tempo, por uns três anos, se eu não tô enganado. E aí, após esses três anos, ela acaba conhecendo a Koharu. A Koharu, ela é uma garota muito inocente, ela também teve momentos difíceis também na vida dela, e acaba se descobrindo que ela tem toda essa animação e tal, né, ela é bastante inocente, ela quer fazer tudo, né, porque ela não podia fazer nada lá no passado devido a alguns eventos que aconteceram. E ela é a meia-irmã da Ryori, pois é, a mãe da Ryori acaba se casando de novo, né, conhecendo ali um outro cara. E a Koharu é filha desse cara, né, então elas acabam ali virando meias-irmãs, e a Ryori tem um meio que uma, pode-se dizer assim, vai, um trabalho, vamos dizer assim, de ensinar a Koharu, né, a pescar e tal, e a Koharu cai de cabeça nessa situação toda porque ela quer conhecer tudo, né, a respeito desses negócios aí, né, pra aproveitar a oportunidade que ela nunca teve. E tem uma terceira personagem que aparece um pouco depois, que é minha favorita, inclusive, que é a Yoshinaga, cara. A Yoshinaga não tem como, ela é muito engraçada, a história dela é muito boa, eu achei muito legal essa personagem, ela é bem madura ali, né, pro status do anime, é bem engraçado. A história dela é bem legal também, bem desenvolvida, ela é uma personagem muito diferente dos outros caras que aparecem ali, dos outros personagens em geral, vai, pode-se dizer assim, que acontecem no anime. E é sensacional, cara, a Yoshinaga, sinceramente, pra mim, é a melhor personagem desse anime disparado. Vale a pena dar uma olhada na história dela e conhecer um pouco mais a personagem, tá bom? Então, pontos extremamente positivos desse anime, tá? Primeiro essa questão do luto, da superação, né, de refletir sobre coisas traumáticas, vai, que já ocorreram aí na sua vida, principalmente em relacionada a perdas, né, um anime que trabalha bastante isso, que é surpreendente, porque quando você vê um anime com essa aparência fofinha, né, já que é um anime para garotas, é, você não imagina que seja um anime que vai tratar de um assunto desse naipe, sabe? E é bem o contrário, ele acaba tratando desse assunto e muito bem, inclusive, tem momentos bem marcantes, assim, relacionados a esses momentos, é, falando sobre o passado das personagens e o que elas tiveram que passar e tal, é maneiro pra caramba, tá? Vale a pena parar pra dar uma olhada nisso também. Mas, talvez, os dois pontos, vai, mais sensacionais desse anime aqui, que são, com certeza, grandes surpresas, é o fato de que a pescaria desse anime é real, cara, é real. E quando eu tô falando que é real, tipo assim, quando eu tava juntando algumas informações pra trazer esse vídeo aqui, eu acabei encontrando alguns comentários na internet de pessoas que são pescadores, ou que já pescaram em algum momento da vida, e eles falam, eles falam abertamente que tudo que você aprender sobre pescaria nesse anime aqui, você, de fato, pode utilizar na vida real. Ou seja, esse anime realmente vai te ensinar a pescar, cara, o que é algo muito legal. Pro gênero ainda, né, que é de Lice of Life, pô, maneiríssimo, tá ligado? Você tá vendo um anime que é de cotidiano, onde você realmente pode aprender uma coisa pra você usar no seu cotidiano, saca? É muito interessante isso, eu achei bem... Foi uma pegada muito legal, foi uma grata surpresa esse lado aqui da pescaria. Todas as técnicas, as ferramentas que você tem que usar em determinado momento, como você pesca, como a pescaria varia, dependendo do local, por exemplo, né? Se você for pescar num laguinho, é diferente de você pescar no mar, que é diferente de você pescar numa correnteza, e por aí vai. É bem legal, bem legal mesmo essa parte, você aprende muito. Esse anime realmente te ensina alguma coisa útil, sabe? É muito legal, ele é bastante utilitário também, além de toda essa pegada aí do luto que eu falei anteriormente. E, como plus, nesse negócio da pescaria, você ainda tem o preparo, porque todo o pescado que é coletado nesse anime, vira comida. E a gente vê a receita sendo preparada, isso é maneiro pra caramba também. Então, além de você aprender a pescar, você vai aprender a preparar o pescado que as personagens coletam ali durante a aventura delas. É muito legal, cara. Isso é maneiro pra caramba. Confesso que deu uma fome, né? Tem vários... Tem bastante gourmet, vamos dizer assim, vai. É bem curioso, cara. Esse anime é muito bom. Esses três quesitos aqui, esses três pontos, é muito legal. E fora também que as personagens são bem desenvolvidas. Não só essas três que eu citei aqui, como também outras personagens coadjuvantes que aparecem, e que têm uma boa construção. Elas são bem construídas, cada uma tem seu núcleo, e vai sendo desenvolvido ali aos pouquinhos, sabe? Cada um delas, cada episódio vai apresentando mais um pouquinho de cada uma. É bem legal, tá? É bem divertido. Se eu tivesse aqui que falar de algum ponto negativo, talvez fosse a questão visual. Não pelo fato de parecer muito fofinho, até porque, como eu falei, é um anime shoujo, né? Um anime para garotas. Mas tem um negócio muito curioso desse anime aqui, que é o seguinte. O ambiente, onde se passam ali as personagens, apesar das personagens serem bem feitas, o ambiente é feito totalmente em 3D, cara. É totalmente feito com ferramentas em 3D. E, no geral, ele passa batido. Ele não é a pior coisa do mundo, não. Ele passa bem batido por mim. E olha que é por mim. Eu sou bastante crítico com esse lance de 3D no ambiente. Mas tem um episódio em particular que eu fiquei bem incomodado, que, se eu não me engano, acho que é o episódio 5 ou 6, que é quando eles vão pescar ali num barco. Que tá muito esquisito. A água tá estranha. O barco tá estranho. Tudo tá esquisito ali. Tirando os personagens, que foram bem desenhados, mas o resto ficou bem esquisito, por alguma razão. Não sei se naquele episódio faltou orçamento, ou se eles só esqueceram de finalizar, talvez, o episódio. Não sei. Mas ficou bem esquisito, tá? Não sei porquê, mas ficou bem estranho. Enfim, mas fora isso, cara, eu achei o anime muito bem feito. Me surpreendeu demais, porque esse anime aqui é um anime que eu peguei aleatoriamente pra ver. Eu não tava esperando nada, assim, né? Que eu fosse, sei lá, aprender a pescar no anime, sabe? É um negócio bem louco. Então, assim, é uma grata surpresa, cara. Vale a pena você ver esse anime aqui. E dá pra levar algumas coisas dele aí pra vida, tá? Alguns ensinamentos muito legais, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui! E aí